Que história da porta é essa? Quebrou porta? Porra, mano, da porta, mano. A porta é do Malta, né, meu? O Malta é a mulher dele, não deixa mais ele rir. O Bolinha não viu essas, né? Não viu essa daí? Não, não vi, não. Ah, é, o Bolinha não tava aqui, né, meu? Não tava. Não vi, não vi. Conta pro Bolinha, você vai, já ouvi 70 vezes, mas vamos lá. Não, mas todo mundo, não, o pessoal, às vezes eu vou num lugar, o pessoal manda contar a história, aí, mano. Aí eu conto, porra, mano, é a história que eu já contei mil vezes, mas, meu, todo mundo fala, não, me racha de rir. A porta é o Malta, né, cara? O Malta era cabo, ele tava na base da força tática lá, todo mundo reunindo, aí o Malta zoeira pra caralho. Aí subiu. Ó, mano, vai dar zica, hein, mano? Vai dar zica. A porta lá do fundo tá arrombada. E é o seguinte, mano, vai dar zica. Porta arrombada, vai dar o maior zulu. Aí, meu, tenente. Então ele pensou que alguém ia perguntar, né, meu? Alguém, né? O tenente. Qual porta, Malta? Ele falou, a porta do seu cu. Ô, Malta, eu sou tenente, Malta. Eu sou tenente, Malta. Mas já era, mano, aí zoando, tirando um barato pra caralho. A gente tirava um barato, bicho. Mano, o Cássio, quando eu contou essas porra aí nos primeiros podcasts, que eu ouvi a primeira vez, malandro. Não, quem foi... Eu destronquei minha coluna, mas de tanto ruim, mano. Quem foi que eu fui no lugar? Ah, lá na Copa, lá, eu trouxe um cara que assistiu, falou que você passou mal naquela que eu contei da moto, da Rocam. Foi, cara, foi. Mano, eu dei tanta risada naquela porra que a minha coluna fez assim, a crack. Eu saí do podcast assim, ai, caralho, mano, muda minhas costas. Aquele dia foi foda, mano. Mano, cê é louco, mano. Vou empinar minha moto no seu cu. Vou empinar. Ah, bonito, caralho. Esqueci aqui, ó. Isso é bom essa? Não. Não? Conta pra esse filho da boa. Bonito, caralho. Não tem atenção o que ele tá falando. Vai, vai, vai. Bota a cama nele aí e presta atenção. Rocam. Eu tava na Rocam. Se arrombar, é que a vida ele não sabe nem o que é Rocam, nem o que é Tarnete. Não sabe. Rocam. Rocam, moto, moto. Se ele anda de moto, ele sabe o que é Rocam. Cê pode ter certeza. Aí eu tava na Rocam, pai, entrou uma patrulhando ali. Jardim, Jardim, não era Nália Franco. Ali pra cima da Danha e Amelo. Aí, pá, entrei numa rua. O pessoal ali tem um dinheiro, né, meu? Entrei na rua, pá, o moleque vem. Pã, 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 empina na moto. E eu virei com as Rocam, né, meu? Quando o moleque viu, já jogou a roda no chão, pai, eu falei. Bonito, caralho. Agora eu vou empinar minha roda no seu cu agora. Faça essa moto aqui, já me dá o documento aqui. Habilitação. Aí já, prédio, moleque na frente do prédio que ele morava. Já desceu pai, mãe, tio, cachorro, papagaio. O pai do moleque, ô, senhor, não faz isso com o meu filho, não, pô. A habilitação dele é permissão. Ah, quando falar permissão, aí é que a caceta ficava dura. Porque a permissão você faz... Você colocou o nome do cara aí na autuação, ele já perdeu a permissão. Já era. Aí tem que fazer tudo de novo. Falei, não, agora que o senhor falou que é permissão, agora que eu vou fazer. Aí fiz lá, o moleque perdeu tudo. Mano, eu detesto o negócio de empinar a moto, cara. Não. Obrigado.